E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo? Na medida do possível. E hoje, hoje galera, estamos de volta, não amanhã, hoje, para mais um vídeo de Pokémon, galera, da Archivolt aqui no canal. Onde vamos enfrentar, em vencer, galera, esse ginásio com a maior facilidade do mundo. Mentira, não tô com essa confiança toda não. Mas é o último ginásio, galera, essa parte não importa. Não estamos no penúltimo, não estamos no antepenúltimo, estamos chegando perto, estamos no fim, galera. É aqui, aqui acaba. Aqui acaba, galera, o nosso confronto contra os ginásios nesse jogo. Depois disso, não mais ginásios, galera. Ficarei com saudades, inclusive, porque eu gosto de ginásios para serem enfrentados. Mas também gosto de vencê-los. Então, vamos vencê-los aqui. Maravilha. Aumentar aqui, galera, a base de dano com o High Jump Kick. Vamos enfrentar o Nineteenth agora. Esses pokémons não estão tão fortalecidos, então acho que eu sou mais rápido. Deixa eu falar. Já não acho mais nada. Vamos derrotar o Nineteenth. Não consegui derrotar o Nineteenth. E uma porrada só. Que coisa triste. Ok. Vamos lá, então, terminar aqui. Agora com o Rock Slide mesmo. Muito bom. Vem o Magnar na sequência. Não vou mudar de pokémon aqui, não. Tô de boa. Não é porque eu não venci uma só aqui, ele que eu vou me preocupar com isso. Vamos vencer o nosso querido cara de testículos com mais uma vitória tranquila. Level 66 para Wanderleia. Boa, Wanderleia. Ritmo Lilo, nível 30. E derrotamos, galera, o Queen. Ladrão. Deixa eu abrir a porta aqui. Mais o carinha que eu vou enfrentar. Há que eu não quero pular ninguém. Quero dinheiro, quero experiência, quero tudo. O que vocês têm me oferecer aqui. Vamos lá. Mais uma bela porrada agora no Vulpix. One Hit KO, né? Suave, de boa. Muito interessante essa vitória. Veio na MP hoje na sequência. É um pouquinho mais frato que o anterior, inclusive. Mas ele bateu primeiro, né? Não me apressou antes. Mais um, né? Mas depois o começo seria uma só na volta, né? Um sim. Muito bom. E não sei, galera. Entretanto, esse jogo pode ter algum ginásio extra. Eu acho que não. Talvez tenha uma batalha extra contra a Equipe Rock e coisas assim. Mas acho que ginásio extra não tem. Deve ser esse aqui o último mesmo. O que deixa o ginásio, galera. Vamos colocar de uma forma aqui. Não querendo menos frezar. Mas deixa ele menos emblemático. Porque o ginásio em si, galera. Tem como característica, né? A gente enfrentar o Giovanni. E é o grande vilão do jogo. No último ginásio. Aqui não tem isso. Aqui a gente enfrenta, né? O Blade. Que é um cara normal. Um cara padrão. Um cara de boas até. No último ginásio. É um cara mais usual. É um ginásio mais normal. Mas tem, obviamente, o fato de ser o último. Só que é o último ginásio mais normalzão, por exemplo. Vamos manter aqui com a Wanderlé. Conseguimos uma vitória tranquila aqui. Mais um Bulldoze. Nossa querida brindadeira na cara dele. Na cara do Vulpix. Vem o Charmeleon na sequência. Vamos lá. Mais um Bulldoze aqui. Deita aí, Charmeleon. Maravilha. Derrotamos mais um Pokémon. Conseguimos mais uma vitória. Quem é o próximo? Arcanine. Tem uns bichos até engraçados aqui nesse cara, hein? O cara mandou uns bichos até agora impactantes aqui. O que esse golpe faz mesmo? Ah. É um golpe de identificação. Ele causa benefícios a ele. O benefício dele é malefício também. Eu nunca entendi o que esse golpe faz direito. Acho que já viu uma vez o que esse golpe faz. Mas, obviamente, né, galera? Não guardei a informação. Deixa eu passar pra cá. Acreditar a todo mundo que estiver, né? Pra quem não está familiarizado com a lógica do ginásio. Nós podemos, galera, atravessar essas batalhas. Abrindo as portas. Pelos quiz que tem ali no cantinho. Se for notar que tem umas maquininhas lá no canto. É uma das pessoas que deve saber disso de qual é salteado. Mas é bom, né? Deixar esclarecido. Você pode evitar as batalhas. Indo nas máquinas ali. Que ficam posicionadas. Porque elas abrem a porta. Se você necessariamente precisar, dá isso. Isso com fotos aqui que eu estou fazendo. Essas máquinas que estão aqui no cantinho. Você pode vir na frente delas e ver o enigma que está aqui, ó. Ok. Mas como a gente não quer isso. Poliveg evolve three times. Não vou dizer que não. Porque ele evolui, galera, duas vezes. Não três. Ok. Deixa eu passar pra cá. E pretéio esse carinha que está aqui. Chega aí, carinha. Com o Zill Rapidash. Mas é isso. Como eu não quero, né, galera, evitar as batalhas. Porque eu quero dinheiro e quero treinamento. A gente já vai direto mesmo aqui. Eu só mostrei pra vocês pra ver como é que fica. Level 67 pra quem talvez queira fazer. Mas eu não recomendo mesmo. Não recomendo. Não demora muito as batalhas. O dinheiro é muito bom. A experiência é muito boa. Vamos lá. Contra mais um ladrão aqui. Outro Nine Tails. Level 58. O problema, galera, agora, que depois de muito tempo, né, treinando bastante. Finalmente, os pokémons adversários estão me alcançando. O que, né, me coloca numa situação meio triste. Meio ruim, né, para o meu lado. Que eu gostaria, né, galera, de ter ainda um nível bem alto. Para os pokémons não estarem nem perto de me alcançar. Ok, tá. Isso não é interessante pra mim. Talvez seja. Mesmo um contexto bem específico. Por exemplo, dá pra fazer um bom combo com o raid aqui. Mas, vamos simplesmente matar os pokémons aqui. E conseguir, galera, alguns golpes de dano para matar os mangáteros. Derrotamos ali. Bom trabalho. Derrotamos aqui o Dust, galera. Despaço a formar essa porta. E enfrentar o último cara antes do líder, né. E o nosso querido Zack. Que tem um Arcanine ali também. Problemático, hein. Problemático, Zack, com o Arcanine. O que eu queria usar aqui. Segurar o meu Earthquake um pouquinho. Mas, acho que contra o teu Arcanine, eu vou ter que usá-lo. Para dar uma garantida aqui. Derrotamos o Arcanine, amê. Quem é que vem na sequência? Quem é que vem por último, né. Vamos ver ele aqui, né. E se eu voltar, galera, na enfermeira de óia. Então, a gente vai de Earthquake de novo. Mais uma ideia na minha cara. É realmente uma escolha de golpes peculiar, né, galera. Eu tenho um Pokémon nível 60. Não é? Mais intenso, vai ver. E a pessoa me escolhe bater com o Ender. Ok. Não conseguiu entender a tua lógica, cara. Não conseguiu entender o teu padrão de raciocínio aqui. Vou voltar na enfermeira de óia, galera. Para deixar a nossa Wanderlei a 100%. Eu acho que eu conseguiria vencer aqui. Mesmo com ela estando como está. Ou talvez não, né. Talvez não. Porque ela bate depois, então, não sei dizer. Ela ia tomar muito dano antes disso. Só espero que ela não pegue, né, galera. Algum tipo de efeito. No caso, o efeito problemático aqui, né. O efeito que normalmente ocorre na ginásio de fogo. É, evidentemente, eu ficar queimado. Espero que eu não pegue, então, este efeito. Deixa eu passar para cá. Continuar por aqui. Por aqui, por aqui. Por aqui, por aqui. Chega aí, Blaine, meu garoto. Último, galera. Líder. E até a galera mandou um aviso ali. De que era melhor eu ter Barney Hill. Espero não precisar, Blaine. Eu vim aqui no intuito de não precisar desse golpe. Espero não precisar. Ok. Começamos bem aqui. Já não começamos, né, galera. Precisando de nada. Ele vai usar um item aqui para se recuperar. Talvez ele tivesse usado outro golpe para ele não usar outro item na sequência. Quantos itens ele usa aqui, será, hein. Aqui, Fire Blast, galera. Tudo bem. Se não me cansar com o Ember aqui, ou melhor, com o Burnley aqui, tá safe. Beleza, vencemos ele ali. No trabalho do Wanderleia. Nine Tails. Nove Caudas. Hipnose. Ainda bem que errou isso, hein. Seria um saco. Não seria, né, galera. Entretanto, o Burnley. Sério mesmo? Ah, filha da mãe. E agora o que eu faço? Bom, estou, galera. Agora imune ao Burnley. Não é isso? Estou imune. Não tenha a mínima dúvida disso. Enquanto eu estiver dormindo, eu estou imune. A crítica ao Hit, eu não estou imune, entretanto. Porque Wanderleia está levando o seu tempo, né. Wanderleia está dormindo, galera. Como que nem se importa com a situação? Acho que o máximo que ela podia dormir foi o que ela dormiu agora, inclusive. Acho que não tinha como dormir mais, tecnicamente falando. Foi o máximo de suma que ela poderia ter. Bom, passamos de nível aqui. Podemos, galera, usar a estratégia de mudar para Zoraide aqui agora. Até que a Zoraide está um pouquinho mais fraca também no momento. Se bem que está o Sol Forte. O Sol Forte me prejudica um pouco. Mas, ainda assim, eu vou dar metade do dano dele aqui. Dar a vida dele em dano. Então, eu não consigo matar o atraso. Até bom que ele não se cure aqui. Tem uma vantagem. Tem uma vantagem implícita. Beleza. Quem é que vem? Magmolo, tá. Wanderleia, vamos tentar contigo aqui. Está com a vida meio baixa. Vamos tentar contigo. Vamos ver como é que você sai nessa. Meia três. Não é tão afetada para você me ver assim, né. Sobrevive aí, Wanderleia. Com pouca vida, mas sobrevive. Ah, Wanderleia. Só sobreviver. Não era tão difícil. Não era tão complicado, Wanderleia. Não era tão complicado. Conseguiu dar metade do dano aqui? Acho que sim, né. Não consegui. Isso é um problema. Ok. Momomilk. Na verdade, não é suficiente. Tem que usar a hiperbocha para cima. Tem um tido de reboot. Ele vai usar de novo. Mas ele vai... Ah, mas o psíquico. Isso é uma boa para mim. Ok, vamos lá de serifico. E um golpezinho ali crítico. Não foi crítico, mas foi o bastante. Já tinha acabado o defeito do Sunny Day. Já tinha acabado o defeito do Sunny Day. Então, ficou certo aqui para a gente. Beleza. Derrotamos o galera do Blaine. E conseguimos assim. Olha só, galera. Que bonito. Que alegria. Que beleza. Rapaziada. Rapaziada. Me senti, galera. Agora apresentador de programa de domingo. E aí, rapaziada. Ok, vamos lá. Ou então, o pagodeiro. Rapaziada. Vamos passar por aqui. Por aqui. Por aqui. E comemorar agora a nossa conquista. Último ginásio, galera. Conquistado. Última vitória obtida. Quer dizer alguma coisa? Cinnabar Island. Reposta mensagem. No Cinnabar Lab. Tudo bem. Eu vou lá no Cinnabar Lab. Que fica exatamente onde? Aqui. Beleza. É o único prédio na hora que eu não visitei nesse local. Mas eu estou recuperando esses pokémons antes de ir para o laboratório. Enfermeira Joy. Mas conseguimos, minha querida. Olha só que bonito. Que alegria. Que beleza. Enfermeira Joy. Todos comemoram. Enfermeira Joy. Todos felicitam com essa vitória do NBG. Na verdade, não todos. Nem todos gostam de mim. Então, assim, não. Mas, incluído por exemplo, a Rogéria. E o Toru também não gosta nem de mim. O Toru também é um dos melhores fãs. Na verdade, o Toru já demonstrou recentemente. Galera que tem nada contra mim ali, mas... Não é de um dos melhores fãs, de fato. Tem várias portas aqui. Isso aqui parece a porta principal. Vou parar as outras primeiro. Alguém quer me dar alguma coisa aqui? Logo de último. E aí tem... Olha a máquina, galera. Com uma interessante cor verde. É um golpe divertido mesmo, esse metronome. Mas eu quero golpes que eu possa confiar um pouco mais. Eu quero trocar o que no que? Ponyta. Hum. Ele queria trocar um Ponyta pelo Sil. Uma troca interessante. Incretanto, eu não quero fazê-la. Peraí, o quê? Ok. Eu tenho algum fóssil aqui, cara. Eu não lembro qual é o fóssil que eu tenho. É o Dome fóssil? Ok. Eu já recebi o Kabuto direto assim. Eu pensei que eu tinha que sair um pouquinho para entrar depois. Mas enfim, já foi rápido. Eu tenho mais algum outro fóssil? Ele falou de um terceiro fóssil. Não sei se eu peguei esse terceiro fóssil. Creio que não, mas eu vou falar aqui com ele. Como se eu tivesse feito. Esse Old Ember. Eu tenho Old Ember também já. Ok. E daí? Ok. A Odáctea também tem agora. Semiclame Scope também. Que eu não precisava nenhum dos dois, acredito eu. Mas interessante. Mesmo assim. Vamos lá resolver a Goda Quest. Eita. Estou me sentindo importante. Não é todo mundo aqui. Olha lá o redor da minha pessoa. Ele vai ter que fazer uma missão para ele, galera. Que eu não sei exatamente qual é. Ok. Tá. Aqui. Estou passando rápido demais para ler. Entendeu um pouco da história, galera. Do passado. Da batalha dele com os Deoxys. Ok. Tá certo. Quer dizer que a gente vai estar procurando, galera. O Mewtwo. Não o Deoxys. Só porque a gente já conseguiu tirar o Deoxys da frente. Coisa chata. Só porque a gente já tinha conseguido o bagulho. Temos aqui que eu era o mensageiro da equipe Rocket. Ok. Ele mandou mensagem para mim. Uhum. Estou falando ali, galera. Do Pino do Demônio mais uma vez. Que tem que pegar um Pokémon lendário para conseguir ativá-lo. Só que não consegui encontrar a Master Ball dele em nenhum momento. O Cammon disse que eu roubei a Master Ball, né? Coloca isso com dificultar a situação toda. Só tenho a Master Ball mesmo lá no jogo inteiro. Ok. Tá dizendo ali, galera. Aqui vão me dar uma chance de perdoá-lo. Se ele me der a Master Ball de volta, aparentemente. Ok. Eu tenho que ir para a cadera lá do Mewtwo, de fato. Aparentemente. Ok. Desenque de uma forma ou de outra. A galera vai levar um pouco mais de tempo. Mas vai desenvolver a Poké-Bola dele a Master Ball, né? Se eu não chegar lá. Então acho que vou ter que ir de qualquer jeito. Tá certo. Então teremos que ir até ele para interrompê-lo, né? Se eu abrir a perspectiva de que eu vou entregar a Master Ball para ele. A gente vai lá e vence ele, eu acho. Acho que é essa a ideia. Ok. Ok. Tens aqui para eu capturar a galera com o Mewtwo usando a Master Ball. O que é uma interessante adição ao meu time, inclusive, né? Claro que não é exatamente o melhor das adições em termos de tipo, né? Porque o Goldak já usa golpes físicos por ele próprio. Mas é um Pokémon já fortalecido, galera. É o Mewtwo, né? Ok. Tá. Feça de que ele me deu, galera. Pegar o Mewtwo com... Tu quer trocar o quê pelo quê? É pegar o Mewtwo para evitar, galera, que o Giovanni pegue. E podemos usar ele em batalha. Ele quer um Raichu para um Lacktrude, galera. Não tem o Raichu que você deseja. Mesmo se tivesse, acho que eu não trocaria aqui. Vamos lá falar com todo mundo. Venonete por Tangler. Porque ele me dá um Tangler, querido. Eu não gosto de Tangler. Mas vamos lá, então. Vai para Serulian aqui, aparentemente, né? Mr. Fuji. Se bem que esse aqui não é Mr. Fuji. É só um velho que já estava aqui. Todos os idosos são parecidos nesse jogo. Deixa eu dar uma conferidinha na água, galera, aqui primeiro. Eu tenho que ir para a direita da água. Tem batalha para fazer, né? Tem batalha para realizar. O que tem mais à direita ali? Deixa eu dar uma conferidinha aqui. A gente chega na Sifon Island. Está bem perto, né? Pelo ícone aqui. Parece que eu estou já nelas. Na verdade, né? Parece que eu já cheguei. Vamos lá trocar aqui. Colocar o CW na frente. Deixa eu deixar a Vanderlei na frente. Um local aquático no game parece uma decisão prudente, hein? Da sua parte. Mas tem muito Tentaku por aqui. Não pode se notar, né? Mas fora de tanta coisa que está cruel, isso realmente não vai ser muito bom. Depende um pouco do nível em que os pokémons vão estar. Se tiver um nível meio bunda, está tranquilo. Vamos lá. Os meus super repells aqui. Eu sei que tem aqui, galera, lá para o meu tio. Mas acho que eu vou tentar chegar na Sifon Island primeiro aqui. Como missão desse jogo. Deixa eu só usar aqui meus repells. Que eu tenho uma quantidade escrutamente alta. Podemos usar em ambientes que eu realmente não utilizaria. Cheguei, menininha de biquíni. Vamos lá enfrentar, galera, o Poliweal dela. Vamos ver se eu tenho força suficiente para vencer. Mesmo desvantajoso que sou. Eu já tomo porrada primeiro. É o Pokémon nível 50, Vandalia. É 17 níveis acima. Então ele não consegue matar numa porrada só. Quer dizer, eu não consegui matar uma porrada só. Não consegui bater primeiro. É isso que eu queria dizer. Bater primeiro é crucial aqui, Vandalia. Isso, Vandalia. Porque se não eu vou tomar golpe aquático, vamos ir lá. Estribuxar tudo. Infelizmente o Poliweal não me acertou com um golpe aquático, né? Então me ajudou um pouquinho. 208 contos, querida. O que é isso? Já caiu muito aqui, hein? Essas finanças caíram, mas caíram de uma forma. Credo em Cruzeiro Maria. Jesus. Earthquake. Na cara do Stereo. Stereo? 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 Ele está estéreo. Agora não tem mais Pokémon. Não tem como mais. O ponto mudou 2.500. Que diferença de uma pessoa para a outra, hein? Jesus Cristo. Chega aí, querida. Vamos lá enfrentar todo mundo aqui. Um dos Pokémonzinhos. Eu até estou fazendo isso antes, no The Gamer. Porque talvez eu não faça depois. É basicamente isso. Não tem uma missão, algo muito bom. Alguma desculpa muito boa para eu dar aqui. Mas é só por isso mesmo. Veio um Seekin agora. Chega aí, Seekin. Vamos lá, Earthquake. Você vê que eu estou distribuindo muito a Earthquake aqui. Muito imbona. Eu não tenha tantos. Daqui a pouco eu vou ficar sem. Basicamente. Está desencontrada consigo própria, querida? Desaponted. Deixa eu falar com o Seekin que está aqui. Chega aí, querida. O namorado dela agora deu grandes pérolas a ela. Que é uma informação que eu gostaria de saber mesmo. Obrigado, querida, por compartilhar. Né? Sabe o que eu posso dar para você, querida? Nada, porque eu sou fiel à enfermeira Joy. Né? Queria dar uma cantada aqui marota, mas... Infelizmente, não posso. Porque eu sou comprometido como você é. Então vamos comemorar o fato de que somos amados. Spikes. Eu não posso trocar mais de Pokémon aqui. No lado de Earthquake, então, para finalizar essa batalha. Que não vai ser fácil de outra forma. Crítico. Ok. Acho que não precisava, mas... Foi bom, foi útil. Quer aprender o que? Fora Sight. Alguns golpezinhos agora, todos eles... Um deles estão no direto de... Butador, né? Que é um saco. Ok. Golpe muito específico, é muito estratégico. A gente não vai nesse esquema aqui. Mas eu acho que a maioria das vezes, esse golpe é pouco útil mesmo. Vamos ser numa situação muito específica. Derrotamos ela ali. De fato, esse golpe é melhor do que golpes tradicionais. Vai ter esse carinha que tá aqui. Chega aí, carinha. Fez um caminho esquisito para chegar até ele. Não sei porquê. Mas, tudo bem. Queria ver se tem alguém mais em cima, né? Mas ele dessa não fez muito sentido, a lógica. Oxlite. É um bocadinho super efetivo mesmo, né, galera? Não tem o que reforçar golpes. Aqui, de fato, a Vanderlei se espalha. Dei outro Fearow na sequência. Será que eu tenho que colocar todos os meus pokémons no nível 100? Eu vou enfrentar a área 24 aqui nesse jogo. Porque tá meio longe ainda do nível 100. Eu já não estou imaginado, já, né? Então, não sei. Não sei mesmo. Vamos lá. Seria um trabalho, né? Será. Provavelmente, né? Não seria. Provavelmente, será. Derrotamos mais um pokémon aqui. Três e um. Tantinho de dinheiros. Estamos chegando nesse fulmais antes. Chegamos. Tem mais uma menininha aqui. Se eu estou de férias, querida. Não sou de férias. Se não sou de férias, eu só estou tentando resolver umas situações aqui. Vamos lá de Bulldoos. Mais uma vez. Bulldoos. Na cara do Tentacruel. Um hit caiu, por favor. Super efetivo golpe, né? Beleza. Muito bom, Vanderlei, minha querida. Hit Bom Lee vencido. Jilgong na sequência. A gente tem uma vantagenzinha aqui, né? Mas é meio arriscado. Eu também, galera, tenho uma desvantagem considerável. É. Vou tomar, né? Vou tomar. Esse todinho quente. Caraca, maluco. Todo normal do golpe, galera. Ele me deu isso todinho, me deu. Não achei que fosse isso tudo. Se bem que eu sou ground e sou, né, galera, pedra. Mas não é tão problemática. É, um pouco problemática, sim. Mas vamos colocar o CW lá. Vamos resolver com tranquilidade. Agora eu não posso mais bem arriscar aqui. Shundered Road. Na verdade, posso me arriscar aqui, né? É. Para ser sincero, eu posso. Se tem um momento bom para riscos, é esse, galera. Está tudo safe ainda, na verdade. Mas, ok. Vemos a batalhinha aqui. E podemos entrar aqui e explorar esse aqui, galera. Atentamente. Podemos. Mas vamos fazer isso hoje. Já fiz muito hoje, já. Vamos tentar resolver a quest mesmo. Sem repels aqui, que eu já estou saindo. Vamos voltar, galera. Tirado para a Cerulian, talvez. Vamos lá. Fly para a Cerulian. Cadê a Cerulian? Fica aqui. Mais para cima. Aqui. Vamos lá, então. Vamos lá para a Cerulian. E atrás. De resolver a quest na Enfermeira Joy. Mas não hoje. No próximo vídeo. Que isso termina por aqui. Obrigado por ter pela companhia. Agora é mais um capítulo. Onde vencemos nada mais, nada menos. Que o último ginásio. Enfermeira Joy. Aqui. Deve ser Márcio Canuto falando. Aquele repórter que só aparece de vez em quando no carnaval. Mas é isso. Para deixar de gostei. Eu agradeço. Para deixar de compartilhar o vídeo com os amigos. E mais ainda. Descrição nas redes sociais. Me sigam por lá quem quiser. É isso. Clique na sinetinha também. Se for inscrito. Se faltou falar isso. Quase me esquecia. É importante. Mais ou menos. Que eu não sei. Se a galera chega muito a esse ponto aqui do vídeo. Muita gente que já chega. Geralmente já fez isso. Mas. De toda forma. Para você que chegou até aqui. E não fez isso já. Pode fazer agora. Para receber as notificações dos vídeos. Quando ele sair. É maravilhoso. Mas será que não precisa fazer isso também. Porque alguns canais. Acho que não tem nenhum canal. Que eu coloque a sinetinha. Galera. Eu geralmente lembro. Do canal. E vou até ele. De toda forma. Eu recomendo. Como youtuber. Eu tenho que recomendar. Então façam isso. Um grande abraço. O TheGamer. O desconstruidor de youtube. Um grande abraço. E fui.